Você quer ter uma corrida mais confortável, mais suave, com menos lesão e mais desempenho? Se liga, porque a ideia que eu vou te passar nesse vídeo vai ajudar nisso tudo. Olá, eu sou o André Ascar do Corrida Perfeita e estou aqui para falar sobre a importância de uma boa ativação do quadril na corrida. Se você não faz ideia do que se trata essa tal ativação do quadril, não se preocupe ou não. Aqui no vídeo vamos esclarecer tudo, inclusive as consequências de dores e lesões de uma ativação ruim. Além disso, no final vou explicar o que deve ser feito para que você consiga melhorar essa ativação. E assim, melhorar também o seu desempenho. E para não perder outros vídeos como esse, se você ainda não fez, faça logo a sua inscrição no canal Corrida Perfeita. Temos vídeos novos sobre corrida toda semana. Se inscreve aí e não perca nada. Vamos lá. Falar da ativação do quadril. Primeiro, é importante você entender a importância dessa articulação no seu deslocamento durante a corrida. Além da atuação da estabilidade do corpo, é a partir dos músculos que envolvem o quadril que iniciamos a execução do movimento dos membros inferiores. A partir dele que se projeta o joelho à frente do corpo. E é a partir dele também que projetamos a perna para trás, gerando um maior desequilíbrio do seu corpo e possibilitando a impulsão do corpo à frente. Bem, se o quadril faz um movimento que ajuda em nosso desequilíbrio e impulsão, podemos usar esse movimento com mais ou menos eficiência. Ou seja, podemos ativar o quadril para utilizar o seu potencial do seu movimento a nosso favor. E no caso contrário, iremos desperdiçar esse potencial, promovendo uma baixa ativação. Vamos ver isso em mais detalhes e você vai entender bem melhor. Observe primeiro um padrão de corrida, onde o quadrão é pouco ativado. Sem o uso do seu potencial na flexão e na extensão, a perna parece mais um pêndulo debaixo do corpo. Observe que ocorre uma pequena pausa no final das fases de extensão e de flexão. Percebe como a corrida não é fluida. O corredor parece que está se freando a cada passo. É o que costumamos chamar de corrida arrastando as pernas, aquele que fica tss, 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 tss. Ou resumindo, correr com baixa ativação no movimento do quadril. É o caso de muita gente que vemos correndo com o tênis raspando o chão o tempo todo. Você vê, né? Você se liga que o tênis fica sempre bem gasto, o tênis não dura quase nada. Observe agora um exemplo de corrida, onde o quadril é mais ativo. Na fase de flexão, o quadril trabalha para elevar a perna à frente, transferindo energia para a frente do corpo, para logo depois, logo depois mesmo, iniciar a fase de extensão. Esse ciclo de movimento auxilia no ajuste da entrada do pé no solo, diferente da baixa ativação, onde o pé entra à frente do corpo. O freando, aqui ele entra abaixo, pronto para iniciar a fase de extensão, projetando o corpo à frente. Ou seja, para deixar sua corrida mais eficiente e fluida, você pode usar a potência do movimento do quadril. Nesse ciclo contínuo de flexionar e estender, flexionar e estender, flexionar e estender. É importante você entender também, que mesmo em velocidades mais baixas, o seu quadril será de alguma forma ativado. Nesse caso, o que muda é a amplitude do movimento, que pode ser maior ou menor. O que muda também é a potência aplicada contra o solo. Tudo isso influencia diretamente no tamanho da sua passada, que pode também aumentar ou diminuir, de acordo com a velocidade que você está. Observe o movimento do quadril a 15 km por hora e 185 passos por minuto. A perna se eleva mais, para promover mais potência contra o solo, promovendo também a maior extensão para trás. Ou seja, você tem uma passada maior, crescendo para trás e não para a frente do corpo, como muita gente acredita que deve crescer. Temos outro vídeo falando mais sobre isso. Depois assiste. O link vai ficar aqui em cima. Já numa velocidade mais baixa, 9 km, com os mesmos 185 passos por minuto, observa como o quadril também é ativado, porém no movimento menos amplo. Naturalmente, a passada cresce menos para trás, como você pode observar. Portanto, o segredo é dosar a amplitude articular do quadril, de acordo com a velocidade em que você está correndo. Não use nem menos e nem mais o seu quadril. Se você usa pouco, seu movimento se torna ineficiente, como já vimos, e até lesivo, como já já veremos. E se você usa demais, seu movimento também se torna ineficiente. Eu gosto de recomendar que você pratique a chamada... Chamada por mim, tá? Corrida preguiçosa. Isso significa você fazer um movimento suficiente para a velocidade pretendida. Não mais e nem menos. Se você faz mais, tá gastando energia à toa. Observe esses dois casos. A exata mesma velocidade e a mesma cadência de passos. Veja no exemplo da esquerda o quanto a perna se eleva de forma desnecessária. Já na direita, o quadril é ativado no movimento suficiente para a velocidade desenvolvida. Apesar de parecer difícil, qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade e realizar um movimento suficiente. É importante você trabalhar seu nível de consciência corporal durante toda a corrida, praticando alguns tipos de exercícios. Já já falo deles. No que diz respeito à dor e lesão, uma corrida sem uma boa ativação do quadril, além de pouco eficiente, também acaba afetando a saúde do seu corpo. Conforme já dito em outros vários vídeos. Uma passada que se inicia muito à frente do corpo, promove muito mais estresse a músculos e as articulações. E quem ativa o quadril de forma insuficiente, tem a tendência de estar levando esse pé lá na frente. O chamado overstride. Essa passada que inicia muito à frente do corpo. Ela pode sobrecarregar a região da canela, do tornozelo, joelho e até mesmo no próprio quadril. No vídeo sobre o aumento da passada, que já está recomendado aqui em cima, eu explico isso em detalhes. Deixa de ver não, tá? Vai lá! Existem ainda várias outras situações relacionadas ao quadril, que podem acabar gerando lesão. Eu gosto de falar que o quadril é o cérebro do movimento na corrida. Tudo de alguma forma passa por ele. Temos muitos outros vídeos falando sobre o quadril. Os links estão na descrição. Você está vendo, né? Tem um monte de vídeo. Pois então, entendido que é importante, útil e saudável ativar o quadril de forma adequada? Ótimo! E o que fazer agora para alcançar essa boa ativação? Bem, fazer essa mudança no seu movimento e sua técnica não é tão complicado quanto parece. Tudo nessa vida é uma questão de treino. E você pode, com um bom método, treinar seu corpo para ele ajustar o movimento durante a corrida. E quais seriam os tipos de treinos que você deve fazer? Vamos lá! Um quadril pouco ativado, geralmente tem relação com musculaturas pouco utilizadas, que seriam mais usadas caso a ativação fosse maior. E músculos pouco utilizados acabam se enfraquecendo. É a famosa lei do uso e do desuso. O que é usado se desenvolve. E o que não é, atrofia. Logo, o primeiro tipo de treino que você precisa fazer é o de fortalecimento da cadeia de músculos que envolvem o quadril. Na metodologia Corrida Perfeita, nós recomendamos treinos funcionais totalmente voltados para corredores. Somente usando o peso do seu corpo. Todos os níveis dos nossos treinos trabalham de forma direta os músculos da região do quadril. Portanto, minha dica é que você invista num treino funcional voltado para a corrida. Lembre-se, treino funcional tem que ter funcionalidade. Então os exercícios todos têm a função para melhorar a sua corrida. Eu tenho alguns gratuitos que posso oferecer para você. Mas antes preciso falar de outro tipo de treino que também recomendo. Que é o treinamento educativo. Além desses educativos também ajudarem no fortalecimento e ativação da região do quadril, eles vão fazer outra coisa muito importante. Eles vão reeducar seu movimento de forma natural. Quanto mais educativos você fizer, maior será a sua consciência corporal para o uso e ativação adequada do seu quadril. Mas lembre-se, os educativos, como falado anteriormente, eles têm que ser feitos de maneira consciente. Você tem que entender o porquê que você está realizando aquilo. Porque senão esse processo educacional acaba não fluindo. E o educativo acaba virando simplesmente um aquecimento. E o que era para te educar, não vai educar muita coisa, né? Os exercícios educativos fazem com que a mudança aconteça de forma natural. Sem que você precise ficar prestando atenção no seu movimento o tempo todo. Você entra no automático. É meio que um treino mental também. Assim como seu cérebro e corpo estão treinados para fazer o que fazem hoje, eles podem ser treinados para fazer algo melhor. E isso acontece com os exercícios educativos. Lembre-se, você está sempre treinando. Seu corpo está sempre se adaptando ao que você faz repetidas vezes. Beleza? Para você começar desde já a investir nessa mudança para melhorar a sua corrida, tem algo bem especial para você. É a versão gratuita do nosso programa online Corrida Perfeita, onde você experimenta e aplica algumas séries desses exercícios. Todos em vídeo e 100% online, ensinados por mim em detalhes. Além dos exercícios, a primeira aula do programa tem uma dica muito importante e especial. A dica do desequilíbrio do corpo. Se você aplicar ela hoje mesmo em sua corrida, verá de imediato mudanças para melhor. O link para acessar esse material está aqui na descrição do vídeo. Basta clicar e cadastrar seu e-mail para receber. Não tem nenhum tipo de cobrança ou qualquer outra coisa do tipo. É 100% grátis. Basta colocar seu e-mail que você já recebe na hora os exercícios e dicas do Corrida Perfeita. Fechou? Entendido como é importante ativar o seu quadril? Como é importante você ativar isso ao seu favor? Então, corre no link que está aqui na descrição e comece a praticar o quanto antes as séries de exercícios. A teoria sozinha não leva você muito longe. Então, bora treinar e praticar. Porque tem que praticar, experimentar, ter consciência do que você está realizando. Beleza? É assim que a gente vai aprendendo a ter uma corrida mais fluir. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado você em mais esse vídeo do canal Corrida Perfeita. Deixe seu joinha, seu comentário e lembre-se de compartilhar o vídeo com seus amigos corredores. Ah, se inscreve no canal. Não vai ficar de bobeira e perder os novos vídeos que saem aqui toda semana. Vai lá, se inscreve. Vale a pena, cara. Um grande abraço, bons treinos e vamos juntos. Sempre rumo à Corrida Perfeita. Tchau. Tchau.